Música Faltando segundos para a escola entrar na avenida Amarildo, um ano de trabalho, de luta E chegou a hora do bravo, bravíssimo Como é que você está? Eu estou em um estado sem letargia De ter conseguido montar essa escola Tanta dificuldade com essa chuva Mas eu acho que esse carnaval vai ser o carnaval Da garra do componente Não só a Perú, como a escola Tanta dificuldade de montar o carnaval Tanta dificuldade Mas eu acho que tudo se supera Quando você tem o humano forte E esse é o grande peso pesado da Perú hoje É o componente O que o internauta vai acompanhar agora Nos melhores momentos Que você considera o grande destaque Que chega para a avenida Que você pede para o internauta ficar ligado Fique ligado no Abreala Que é um carro nunca visto no Anhembi Com 128 pessoas O carro 4, 3, com as árvores E aí uma série de coisas que vai acontecer É tanta coisa que eu estou à esquerda Minha mente está tendo lápis Eu não estou nem pensando mais Marildo, um beijo no seu coração Um abraço da família Just V Que admira muito o teu trabalho E para finalizar Uma mensagem sua Para a comunidade da Unidas do Perú Que vai te acompanhar agora Comunidade Vamos fazer o melhor carnaval Que a Perú já fez A hora é essa Música Transcrição e Legendas Pedro Negri